Nós estamos tão distantes Nós estamos parecendo sol e a lua Quando um está em casa o outro está na rua Você chega, eu tô saindo Quando volto está dormindo A gente nem se fala Nosso beijo na foto da sala Nós estamos parecendo sol e a lua Você não vê, estou morrendo De saudade sua Já não dá pra segurar Tanto tempo sem te amar Toda noite, todo dia sem o teu calor Sem o teu calor Quando a gente se encontrar O seu corpo me toca Vai acontecer um eclipse de amor Você chega, eu tô saindo Quando volto está dormindo A gente nem se fala Nosso beijo na foto da sala Nós estamos parecendo sol e a lua Você não vê que estou morrendo De saudade sua Já não dá pra segurar Tanto tempo sem te amar Sem te amar Toda noite, todo dia sem o teu calor Sem o teu calor Quando a gente se encontrar O seu corpo me toca O seu corpo me toca Vai acontecer um eclipse de amor Já não dá pra segurar Já não dá pra segurar Já não dá pra segurar Tanto tempo sem te amar Sem te amar Vai acontecer um eclipse de amor Vai acontecer um eclipse de amor Vai acontecer um eclipse de amor Oh 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 Obrigado.